A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O preço médio da gasolina ainda assusta os motoristas na região centro-sul do estado. Segundo o levantamento realizado em postos de combustíveis de TAP, Sentinela do Sul e Camacuã, o preço médio da gasolina comum na região ficou em R$ 3,91. Já a gasolina aditivada tem o preço R$ 0,05 mais caro. A média é de R$ 3,96. Para os caminhoneiros, o diesel comum tem preço médio de R$ 2,94. O álcool é a alternativa mais barata, R$ 3,60 o litro. O último reajuste da gasolina nas distribuidoras foi de R$ 0,10 e R$ 0,03 para o litro do diesel. O motivo foi a elevação no valor do ICMS em março deste ano. O posto Free Oil, em TAP, tem a gasolina mais barata encontrada na região. O litro, na bomba, custa R$ 3,81. A diferença no litro da gasolina para o preço mais alto é de R$ 0,17. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. R$ 0,17.